O advogado, na verdade, não deve se ater apenas à literatura jurídica. Ele deve ter um conhecimento o maior possível da literatura em geral, literatura brasileira, tanto a literatura antiga como a literatura atual. Isso, inclusive, vai fazer com que ele redija as suas peças jurídicas com muito mais propriedade e maior exatidão. Então, eu acho que é importante isto. É de um advogado do interior, era um advogado muito conceituado, que o escritório dele ficava perto do cemitério. E ele e o coveiro sempre se cumprimentavam. O coveiro era o administrador do cemitério. Até que um dia o coveiro aparece no escritório dele muito aflito. Eu estou sofrendo uma calúnia. Estão dizendo que eu estou violando túmulos para me apropriar de dentes e incrustações de ouro. Isso é uma coisa absolutamente indigna. E o advogado acompanhou até o juiz. O juiz chamou as famílias e falou, olha, vocês querem manter essa acusação? Se vocês forem manter essa acusação, eu vou mandar exumar, desenterrar esses corpos. Quando os familiares ouviram isso, eles falaram, não, então nós retiramos a nossa suspeita. O cliente saiu, o coveiro saiu muito satisfeito. O advogado não quis cobrar honorários do cliente, porque tinha uma relação de amizade. E passado uma semana, duas semanas, ele volta de uma audiência e encontra no fórum, no escritório dele, um embrulho muito bem feito. E a secretária falou, o coveiro passou por aqui e deixou de presente para o senhor. Ele abriu, quando ele abre, dentro da caixinha havia um monte de dentes de ouro e incrustações de ouro. Ele não sabia o que fazer com aquilo. Se ele denunciar, ele não podia denunciar o cliente pelo sigilo profissional. Não era um crime que ia acontecer, já tinha acontecido. Pensou em jogar fora, depois ele pensou bem e falou, vou guardar como uma lembrança. E durante muito tempo ele conservava essa caixinha na estante dele. Música 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 Tchau.